O Cadreia inicia esta semana e esta edição com um alerta aos motoristas que insistem em dirigirem depois de ingerir bebida alcoólica. Dá uma parada aí, coitê. Depois de encher a cara mesmo, sabe? Depois de tomar manguaça à vontade, é cerveja, é uísque, é cunhaque, é cachaça e pega o volante, tá? Essa é uma combinação fatal. Volante associado ao uso e ao abuso de álcool é um problema sério, um problema dos mais sérios. Dá uma força aí, coitê. O álcool tem gerado muitas ocorrências nas últimas 48 horas de carnaval, aqui na Baixada Cuiabana. A polícia investiga as causas de dois acidentes fatais. Se houve excesso de velocidade de um motocicleta que perdeu a vida na estrada de Manso. E aqui na capital, a polícia quer saber se o motorista que morreu na madrugada de domingo estava bêbado após bater de frente com um poste de iluminação. Os detalhes nós temos com o repórter José Porto. Mostra, Porto. Os acidentes de trânsito estão se tornando aí uma das maiores preocupações durante esse feriado prolongado de carnaval. Em Cuiabá, uma das vítimas aí da tragédia no trânsito, um senhor que estava conduzindo esse Fiat Uno de cor vermelha na rua Jornalista Alves de Oliveira, no bairro Cidade Alta. Ele perdeu o controle do veículo na madrugada de domingo, bateu em um poste da iluminação pública e ficou preso às ferragens. O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram pelo local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local do acidente. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades. Já uma outra tragédia aconteceu na rodovia que liga aí Cuiabá ao Lago de Manso. Foi próximo, inclusive, à barragem da hidrelétrica de Manso, em Chapada dos Guimarães. Esse condutor da motocicleta aí, Claudemir Moraes, de mais ou menos 40 anos de idade, estava viajando pela rodovia quando ele perdeu o controle da sua moto em uma curva e acabou indo parar no meio do mato. Ele teve vários ferimentos graves. O SAMU estava na região do Trevo de Manso, já fazendo um atendimento, foi até o local. E o helicóptero da Polícia Militar, o Águia, também foi até a região para fazer o socorro dessa vítima. Ele foi removido aí, reanimado pelo SAMU e depois removido pelo Águia para o Pronto Socorro de Cuiabá. Mas, infelizmente, a vítima também não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito, depois que já tinha chegado à ala de emergência do Pronto Socorro de Cuiabá. Portanto, duas vítimas fatais aí do trânsito. É claro que os exames de necrops aí, as análises da Politec, podem colocar alguma informação a mais quanto a condição dessas vítimas. Se o condutor do Fiat Uno estaria ou não sob efeito de bebida alcoólica, ou se teria perdido o controle, já era a madrugada de domingo. E se esse motociclista, no caso o Claudemir, se foi excesso de velocidade. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neves. E aí